e aí e vamos lá então o que esse time aqui mesmo vou subir os caras aqui que estão jogando melhor se a cobre não sei se dou chance não for finalmente pode ir para o jogo mano você é maluco esse cara muito explicado de fox nathalie 11 colocar no lugar do nogueiros 11 nathalie o nathalie tem baixa as pintura colocar no lugar do joão ribeiro que mais a marta em baixa modéstia vai precisar tá bom modéstia vou colocar o caminhos também clichê vamos lá então com este mario matos bennett bertome e arbila alizar azul zonze paulinho raspintino renato augusto douglas e ronaldo flamengo tem paulo vitor wellington fora o chefe vore do magal alan ipson luiz antonio bottinelli romarinho e g rodrigues nossa romarinho que era do meu time é que pode rolar a lei do ex aí maric não né jogando em casa vamos lá só líder quem vai narrar esse jogo sou eu bora vamos lá esses lances que eu não posso errar recebo na cara e vou toco tudo errado douglas tá meio zicado também nossa que entrada Eles não querem dar a falta, ladrão Muita falta Lota Augusto Ninguém subiu Mudou pra fora, boa Augusto cruzou, subiu, Ronaldo quase fez um golaço Não chegou Mais onze Esse Bertomira é muito bom, hein Zagueiraço, velho Ronaldo sozinho O Raspentino é o João Ribeiro, né Nossa, ia fazer o gol Foi prensado da hora H, velho Já vamos chegando Aos Ó, tá clara, juiz Ó, tá clara Renato Augusto, será que ele marca aqui? Partiu o Renato Augusto, bateu A zaga Gol Deixa pro Renato Augusto, mano que ele marca, filho Ah lá Renato Augusto Ó A categoria, ó A categoria, ó Deixa o espaço Ó, até ele tá lá Mais um dele Detonando, hein Bora Renato Augusto Vai rolar de novo o Melão Um a zero O time confia nele no ataque Ele sempre responde da melhor maneira possível Nossa, juizão Vamos bater esse time do Flamengo, hein O Ronaldo roubasse ali, filho Não chegou Ah lá, gol dele Ronaldo Fenômeno mesmo Boa Toma essa pecada na vida real Mas no jogo eu me vingo Monstro Ronaldo, ó Tentou uma vez, não foi Aí é segunda, ó Quem colocou a bola? Não foi o Douglas não, né Que o João Ribeiro Lizar azul Tá jogando muito esse francês Era um craque, né, pessoal Bichente Lizar azul Isso é o nome dele mesmo, tá Mas zoeira não Francês bom de bola 2 a 0 Colocando o Flamengo no bolso, hein Eita, juizão Quebrou Estourou Justo que é o joelho do Ronaldo Só me falta essa É o barato, hein É o barato Pra vermelho, vi Esse é meio de tratamento O Renato Augusto bateu Uh Espero que ele volte, mano Pode se lesionar, não Tá jogando muita bola agora Quebrei Quebrei o tabu aqui ainda Do Ronaldo Puta Vai o 1-4, então Quebraram o Ronaldo, velho Só assim mesmo Aparar o homem Quebrar o Ronaldo fenômeno Jogar muita bola Vai, 1-4 2 a 0 2 a 0 É o barato Pra cifrar o X aí Entrada criminosa, velho Nossa, mais uma, velho Só bate Qual do Xeixo aí? Esse é o barato Na conversa Ah, lógico Até no jogo, né É beneficiado É incrível É no jogo, velho Que que é isso? Nossa, o Douglas Não acertou um passe, velho Uh Quase Jogadasse Vou em um furo Dormir aí com o Douglas é gol, hein Tá impedido Tá impedido Só porque ele acertou o pé Eu chutei pra chutar Só pra ver se Tá impedido ou não Ah, Renato Tá agosto Ó, bate, velho Abriu a caixa de ferramentas Não fechou mais Quero ver o que vão fazer com o Ronaldo Ah, velho Ainda bem que é ruim Ainda bem que é ruim Olha o gol que o cara perdeu Os caras estão tentando Mas tá dando certo Eu vou tirar o Geraldo Augusto Antes que quebrem ele Colocar o Bacar E o Douglas também Colocar o Clicho Porque não dá não, velho Os caras estão quebrando muito Boa Vamos lá A modificação Permitindo a cara A equipe Não tava mal, não Tava aquela maravilha Mas sei lá Não é questão tátil Pra colocar mais um volante Aí a lavadeira Vai ficar feliz O melhor Tem que chutar No fórum Boa defesa Mas o cara Dá pra dizer que perdeu o gol Dois 11 Bom jogador esses 11 Curti ele Cara, aí era pra tá na rua Entrada criminosa Daraz o monstro Acabou Nem roubando ganhou Nem roubando fez um gol Já tá Augusto o monstro Espero que o Ronaldo Não tenha se machucado muito O Grêmio segundo colocado Vamos lá Grêmio e Corinthians Puta, jogar sem o Ronaldo Vai ser o outro Com esses dois caras aí Modesto Um for Música 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 Música